Pessoal, seguinte, como o primeiro vídeo aqui do ano, a pipoca vai inaugurar esse vídeo, porque é o seguinte, eu tenho uma coisa muito séria pra falar com vocês, vamos lá. E aí galera, beleza? É aqui quem fala, é o Clone trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pessoal. O vídeo de hoje eu tenho uma parada muito séria pra falar pra vocês, porque esse vídeo aqui não tava programado pra sair como o primeiro vídeo do ano. O primeiro vídeo que eu ia postar seria o vídeo do quarto dos demônios, pra caso vocês não sabem, eu dei uma reformada, na verdade a Carol deu uma reformada, inclusive é um spoiler que eu já dou aqui nesse vídeo aqui, vai no canal delas pra caso vocês querem ver, spoilers do quarto novo. Mas enfim, não vem ao caso, o vídeo de hoje não é esse, o vídeo de hoje é em relação à pipoca pessoal, a pipoca e meu outro cachorro que se chama Pirex. Por acaso vocês não sabem, o Pirex ele foi o meu primeiro cachorro, ele tá com minha mãe agora, meus pais vieram passar aqui o final do ano com a gente e tudo mais. Inclusive só tá eu e a Carol, o problema tá, eu acho que especificamente em relação aos cachorros. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo pra vocês, que é o momento que eu tô ali nesse aqui, ó, nesse sofá aqui, tá eu, a Carol e tá minha sogra aqui e tá a pipoca. Quando de repente, a gente tá aqui mexendo no celular, fazendo as coisinhas aqui, quando de repente a pipoca começa a rosnar, mano, tipo pra aquela direção ali. E eu gravei num... Que susto, velho. Eu tava explicando do vídeo de ontem que eu gravei da pipoca, e aí esse vídeo aqui não era o vídeo que eu ia postar hoje, seria o vídeo do Quarto dos Demônios, mas enfim, vou explicar a história. A pipoca tava aqui rosnando e tudo, tipo, pro além e tipo, a gente ficou assustado, tanto que a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e mostrar o que tava acontecendo. Só que é o seguinte, a minha mãe, quando eu mostrei o vídeo pra minha mãe, a minha mãe, ela tava lá em cima com o meu pai e com o Pirex, que é o outro cachorro que eu falei pra vocês que era meu e que por conta que eu me mudei e tudo mais, ficou com a minha mãe. Cinco minutos antes da pipoca rosnar e começar a olhar pra cá, segundo o meu pai, ele viu... Lembra da história que ele contou hoje pela manhã? Antes de eu descer, tava o Henrique e minha mãe aqui e eu tava tomando banho. Quando eu desci, passando no corredor, aí eu escutei o Pirex fazendo... E daí eu falei, meu Deus, brigaram. Aí eu escutei a sua mãe, para, Pirex, para, e não entendi, achei que tinha um brigado, alguma coisa lá, alguém... Porque o cachorro geralmente morde, né, ele é meio irritado. Mas ele tava rosnando, e aí fez barulho de mordida. Enfim, desci, daqui a pouco a pipoca olha pra frente e começa... Aí, hoje de manhã, o seu pai comentou que duas vezes ontem ele fez isso. Em uma delas, ele ficou rosnando pro nada, tipo, parado, olhando pra frente, assim, não tinha nada. Não era nem pra porta, porque em direção à porta poderia ser o gato passando, sei lá. Porque ele fica preso no quarto com eles lá em cima. E... O asma se comunicando. É, não respondeu. E aí, hoje de manhã, ele falou que ele tava... Tá aí. Mas, ó... Tão se comunicando. Que ele tava rosnando pro nada, olhando pra parede, não era nem pra porta. Aí a pipoca fez isso e ele fez de novo, depois. O pai explicou que, tipo assim, ele jura de pé junto. Tipo, se ele tivesse aqui, eu faria ele explicar. Mas ele viu alguma coisa no olho, tipo, do cachorro, como se fosse um reflexo, ou alguma coisa assim. Ele viu, tipo, um reflexo, eu não sei muito bem, eu vou pular essa parte, porque, tipo, ele me contou, tipo, isso em off. Mas, basicamente, o que eu quero explicar pra vocês é... Cinco minutos antes disso acontecer, aqui embaixo, o pirex, tipo, não sei se ele foi possuído. Tipo, a palavra não é essa, mas, tipo assim, alguma coisa agiu com que ele ficasse mais com raiva ainda. E no vídeo que eu gravei, que a pipoca tava olhando alguma coisa, eu não sei, acho que foi nessa direção aqui. E foi aqui, vocês podem, vocês podem reparar que, tipo assim, não tem nenhum gato e outra pipoca, tipo, não briga com o Júlio, nem rosna desse jeito. Até porque, tipo assim, já são acostumados. Então, tipo, não tem nada a ver em relação a isso. O que você falou? Pipoca geralmente não é estressada, assim, ela não vai começar a rosnar por nada. As únicas vezes que ela roda é quando a gente tenta pegar o brinquedo dela, quando a gente joga. Ela busca. Aí, daqui a pouco, quando ela vem de novo e eu tento pegar, aí ela faz... Olha lá. Olha lá, é. Tá, amor. Tá. Pessoal, nem liguem, inclusive, pra essa bagunça aqui, porque o quarto dos demônios, inclusive, tá ali. Porque eu vou mostrar, vou gravar um próximo vídeo, vou fechar pra não ter spoiler. Mas, é, o próximo vídeo aqui vai ser o vídeo do quarto dos demônios, tá? É... Os pais, eles ficam nesse quarto aqui, que é um quarto, tipo, do lado, inclusive, do quarto dos demônios. Só que, cara, tipo, definitivamente eu não sei se é por conta... Eu queria, tipo, eu acho isso, tipo assim... Por eu deixar, tipo, os espíritos entrarem nesse quarto, tipo assim, tipo, permitir que os espíritos estejam naquele quarto. Eu acho que quando eu, tipo, meio que fui fazer essa mudança, a Carol foi fazer essa mudança, tipo assim, ela... Vocês vão ver no vídeo amanhã, mas o quarto dos demônios tá todo reformado. Mas, resumindo, sempre, inclusive, quando eu mudo alguma coisa, quando eu me mudo... Nas outras casas que eu morei, quando eu falei, galera, vou me mudar e tal, blá, 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 sempre tudo piorava. Daí, agora que eu mudei, eu reformei o quarto, tipo assim, começou a acontecer essas paradas, aliás. Na minha opinião, eu acho que é por conta dessa mudança que fez, tipo, o Pirex, né, o meu outro cachorro ficar desse jeito. E, por consequência, sei lá, pipoca, o Aslan, ele sempre fica, a gente deixa na nossa sacada, porque o Panqueca e o Aslan, eles estão, tipo assim, destruindo a casa. Então, tipo, a gente tá deixando o Aslan meio que numa casinha ali fora, eles têm a cobertinha dele. Então, por isso que a gente não sabe do Aslan dentro do Panqueca. Mas, a gente sabe de dois que estavam na hora aqui, que era o Pirex e a Pipoca, né. Mas, mano, é um quarto normal, tipo assim, é um quarto de verdade, tipo, muito, muito de boa, tá ligado? Eu acho que esse quarto é o quarto mais tranquilo da casa. Eu acho que eu não tinha nem motivo pra ele rosnar desse jeito. Eu vou, inclusive, tentar ligar pro meu pai, pra ver se ele consegue dar esse mini depoimento pra gente. Calma aí. Aí, pessoal, liguei pro pai, pro pai explicar melhor um pouco sobre o que que ele viu no Pirex, que é, como eu falei pra vocês, é o cachorro que tá com eles agora, era meu. Como é que é, pai? A história, pai? É, quando vocês estavam todos juntos ontem, o Pirex tava sozinho comigo, eu tava trabalhando. E, mais uma vez, parecido com o que aconteceu lá em casa. Eu tava trabalhando e, de repente, ele começou a latir e eu fui acalmá-lo, né, pra variar. Porque eu acho que ele tem alguns sustos, algumas coisas. Eu acho até que ele sonha. E aí, quando eu fui tentar acalmá-lo, ele fez a mesma coisa que aconteceu uma outra vez. Ele começou a rosnar, começou a ficar com muita raiva, mostrou os dentes pra mim. Depois de um tempo, fiquei olhando pra ele. Eu cheguei a orar também pra que ele parasse. E o estranho dessa vez é que ele fez a mesma coisa que o outro. Ele ficou depois, quando eu comecei a orar, ele ficou bem tranquilo. Como se nada tivesse acontecido, como se ele não lembrasse do que tava acontecendo. Eu achei esquisito, mais uma vez. Só que eu notei uma coisa diferente, que não aconteceu lá da outra vez. Que foi uma luz, uma espécie de luz. É como se fosse um reflexo de um óculos. E eu não tava de óculos, o relógio não tava fazendo reflexo pra lugar nenhum. E eu notei que passou uma luz, um feixe de luz, aqui, do focinho dele. É claro que eu tô fazendo em mim, mas o focinho dele é mais pra frente, assim. Ele é um dash. E aí, vinha uma luz, assim, do focinho dele. Passou por baixo da orelha, que é grande também. E eu vi ela sumindo pra trás. E não era uma coisa normal. E como eu sempre falo, eu que não gosto dessas coisas, acabo vendo um monte de coisa que acontece e que eu não queria ver. Eu podia passar pra você esse negócio, eu não fico chateado, não. Porque eu não gosto, eu não costumo não gostar de ver, eu não gosto de ver filme de terror, eu não gosto de ver nem os teus vídeos mesmo. Eu sei que é até chato dizer isso, mas eu não assisto, porque eu odeio me assustar. E o pior, as coisas só acontecem comigo. Eu orei, tudo, eu vi esse peixe de luz. E aí o Pirex depois ficou doce de novo. É, a Carol tava falando que ela tava passando aqui em cima, daí ela viu, ela ouviu o seu brigando com o Pirex, tipo, porque ele tava estranho. Daí quando ela desceu pra ficar comigo, a Pipoca começou a ver uma coisa estranha lá embaixo também. Que é esse vídeo que eu gravei do celular, lembra? E já ocorreu uma outra vez, aí na tua casa, que ele também mudou de humor e dessa vez ele realmente me mordeu. Inclusive tem a marca aqui, ó. Isso aqui é uma das marcas da dentada do Pirex. Mas ultimamente ele tem tido esses comportamentos. A gente vai até ver com veterinário, com alguém, se tem alguma coisa errada no comportamento dele. Mas foi muito estranho ver essa questão dessa luz. Isso foi muito estranho. E depois, eu não sabia. Sua mãe me contou na viagem, a gente acabou de chegar de Curitiba, chegou em São Paulo. É que a Pipoca também ficou latindo lá embaixo, um pouco depois do que aconteceu comigo. Eu não entendi. É, eu vou mandar o vídeo pro senhor, mas eu queria pegar o depoimento do senhor, só pra o pessoal ver que não é mentira mesmo, sabe? Mas beleza. Não, eu não costumo mentir, eu não costumo inventar histórias. E eu realmente fiquei assustado com essas coisas. Ultimamente, o Pirex, são raras as vezes que ele se chateia com a gente, né? Comigo e com a sua mãe. Mas já foram três episódios. E nesse último, agora com essa luz, eu fiquei bastante, nem dúvida do que seria. E eu sempre, a única coisa que eu faço, como eu não tenho nenhuma técnica com o animal, eu só faço orar, pedir a Deus que expulse alguma coisa que tenha nele, e aí acaba ele se acalmando. Então, galera, o que eu vou fazer agora pra vocês, eu vou mostrar o vídeo que eu gravei no celular da Pipoca, eu quero a opinião de vocês... O que eu gravei da Pipoca? O que eu gravei no meu celular da Pipoca, e eu quero de verdade o que vocês acham, tipo, a opinião sincera de vocês aqui nos comentários. Você acha que, tipo assim, passou algum gato e ela ficou olhando, tipo assim... Não, não, já vou refutar essa possibilidade, porque ela tava tentada que a visão dela não é tão longe. Enfim, eu quero a opinião de vocês nesse vídeo aqui, coloca aqui nos comentários o que vocês acham desse vídeo que vocês vão ver agora aqui. E logo em seguida eu já vou encerrar o vídeo, porque, tipo, o vídeo é de 30 segundos, então não vale a pena eu voltar aqui pra vocês pra encher linguiça, pra falar pra vocês que, enfim, deixar o like. Já clica no botão de gostei, se inscreve no canal logo agora. Vejam o vídeo que eu gravei ontem aí, e coloquem aqui nos comentários o que vocês acham pra eu estar avaliando junto com vocês, enfim. Não perde o vídeo de amanhã, meio-dia, que é o vídeo mostrando o quarto dos demônios. Enfim, tamo junto? Beijão, valeu e até o próximo vídeo, tchau. Bebe? Bebo?